Rogerinho. Falta marcada pelo árbitro, falta do Caio, do goleiro da Lusa. É, tá com o braço levantado ali, ó, como se fosse fazer o sinal pro tipo de jogada que vai executar o time do ABC. É, o chute direto do Rogerinho. O Renato entrou na história só pra enganar. E o Rogerinho mandou direto uma bola perigosa, passou muito perto do gol da Lusa. De perna esquerda, buscou o canto direito do goleiro Rafael Santos. Quase que sai na frente o ABC. Bela comprensa, Rodrigo. A bola caindo muito rápido, passando pela barreira e caindo muito rápido. Dar um pouco mais a bola, ter paciência. E esses jogadores da frente tem que se movimentar um pouco mais pra abrir espaço. Daniel Amora, levantou na área, conseguiu afastar a Lusa, ficou nos pés ali do Fábio Bahia. Rogerinho, abriu espaço o Rogerinho, arriscou o chute por cima. Muito perto do gol do Rafael Santos. Tentou de fora da área, Rogerinho. E deu um susto danado no goleiro da Portuguesa. Menos chutes do Rogerinho. O Rogerinho é o jogador mais lúcido desse time. Jogador que vem tentando, já cobrou uma boa bola parada. E agora, no individual, ele tentou sair da defesa da equipe da Portuguesa. Olha que belo. Aliviou ali o Jean Mota. Dominou bonito ali o Caio. Tem o Serginho, bola pra ele. É a velocidade agora no time da Lusa. Serginho puxou pro meio. Já viu a chegada do Marcelinho. Arrumou pro Caio. Chute pra defesa do Gilvan. Rogerinho. Mais uma bola forte. Agora o Renato chegou. Passou o Timbó. Ele preferiu o Rogerinho. Renato tá livre. Rogério. Emendou o chute. E cada vez mais a bola vai chegando perto do gol. Agora a defesa do Rafael Santos. E é escanteio pro ABC. Defendeu e pagou geral ali na defesa. Olha o toque do Rafael Santos. Já já vai ter mais uma mudança no time da Portuguesa. Como informou Lisiane Virgílio, já já Maicon. Recuperação do Renato. Agora tem boa possibilidade o ABC. Renato riscou. Chute e defendeu. O goleiro Rafael Santos. Abriu. Teve espaço. Carregou. E bateu o Renato. O goleiro da Portuguesa jogou a bola pra escanteio. Olha o chute. Tá intermediária. A defesa do Rafael. E na hora do escanteio volta a bola com o time do ABC. Arrumou o Marlon. Ficou pro Alan Dias. A ligação com o Marcelinho. A jogada do Marcelinho funcionou. Bom passe no meio. Domivânio. Pra fora. Perde uma oportunidade impressionante. O jovem Domivânio pela Portuguesa.